E agora com vocês, o nosso casal de noivos da Junina, Santa Fé! Depois que você terminar aí, Carolina, aí você traz pra cá que eu vou finalizar. Vamos, daqui algumas horas e eu tô nervosa. Desculpa. Tá apertado já pra passar? Então, por que não aperta um pouquinho, pelo menos. Essa fita, essa fita, ela é que prende roupa de bebê. É, fralda de bebê. Ai, meu Deus, pisto. Eu puxei também, ó, eu tô olhuda, olheruda, olheruda, não, olheruda. Olheruda. Quer dizer, imagina. Esse remédio aqui é pra não surtar mais tarde. Brincadeira com a cólica. O que você tá mais sentindo agora? O que eu tô sentindo agora? Agora. Muita emoção. Uma coisa meio... Uma mistura de nervoso com ansiedade, querendo que chegue logo. Acho que vai ser... Não sei. Acho que a palavra realmente é emoção. Pra esse momento. Porque é assim, as pessoas colocam muita expectativa, né? Então, tem muita gente esperando esse momento. E eu acho que é isso que deixa a gente mais nervoso. Com o que as pessoas estão esperando da gente. Mas vai dar certo, já deu certo. E é isso. Tu... Manda... Manda real. Qual o sentimento? É estranho, porque a gente ainda tá processando isso. Acabou o tempo. E a ficha tá caindo ainda. E tudo isso que tá acontecendo. Porque há um ano atrás, a gente estava sendo brincante normal. Tava dançando aí, de boa. Sem toda essa responsabilidade e compromisso. E hoje... O sentimento é de muita alegria. De muita alegria de tudo que a gente tá fazendo. Hoje, eu tô trabalhando na minha cabeça pra não ficar ansioso. Mas pra gente se divertir. Porque a festa é nossa. Dá pra vir assim. É isso. Você, uma namorada. O coração tá acelerado. Uma vontade de chorar. Um desespero. Tá bom, né? Não tem nada. Mas não tem nada. A pessoa tá desesperada só de ouvir. Porque eu vou dançar... Amigo, você fica aperreado, a gente também fica. E vou acessorar. E vou tocar. E é isso. Entendeu? E é isso. Mas vai dar certo. Já quero chorar. Não, sem falar que eles vão dançar, ficam apreensivos, aperreados, ansiosos. E a gente fica junto. Aí não tem como não sentir. É brilhar, brilhar, brilhar. Brilhar, brilhar. Estou costurando o chapéu. Não tô costurando o chapéu. Estou costurando o elástico. Pra o chapéu não cair da cabeça. Liga, são anos de experiência, né, meu pai? É uma maquiagem que começa com os dois looks, que seria a da cigana mesmo, que é se tem essa coisa mais marcante e se dá a chegada dela. E depois que trocasse, ela também continuasse, que seria pra noiva. A gente fez uma maquiagem, um olho mais marcante e tal, mas a gente deixou uma cor de boca mais delicada, que é o rosinha, pra ficar mais negro, combinando junto com a personalidade da estética da noiva. É, que é uma varinha mais bonequinha. E aí a gente tá continuando fazendo essa junção, assim, desse acerto. É isso. É, mas junina, santa fé, que eu vim aqui comemorar Com uma boa noite, meu povo. Cheguei chegando nesse arraia gostoso. Trago comigo alegria e muito arrasta a pé. Muito prazer, eu sou junina, santa fé. São João, São Pedro e São Sopones. Vieram dois abençoados. Estampada em você É te enlouquecer Jô, meu amor Tá batendo Vai roubar Vai roubar a roda de meu, velho Não, mas de meu pote Primeira live indo embora Vai A gente esquece que ele tem que se maquiar Você? Essa é a junina Cheguei meu A nossa de cada dia Tudo normal Essa é a parte que vocês não reproduzem Uma bagunça Eu tô muito realizado De verdade, muito feliz com o resultado Porém, ainda não me enxergo nesse cenário Eu acho que só depois que eu vou cair consigo Mas Tá uma loucura assim Eu acho que eu só vou tomar quando chegar lá no local Que a minha expectativa de chegar é essa A minha ansiedade E é isso Olha pra cá, Bambam E o que? Eu me dou Eu me entrego Eu amo, eu não nego Essa festa mora em meu coração Eu não consigo parar de dançar Porque amo demais Eu já vou tomar Tchau, tchau.